A paixão é um termo aplicado a um sentimento muito forte em relação a uma pessoa, objeto ou tema. A paixão é uma emoção intensa, convincente, um entusiasmo ou um desejo sobre qualquer coisa. Já o fanatismo é o estado psicológico de fervor excessivo, irracional e persistente por qualquer coisa ou tema, historicamente associado a motivações de natureza religiosa ou política. E no caso de muitos brasileiros, se associou ao futebol. O fanático é sempre cegado pelo seu objeto de amor, pelo seu objeto de paixão. Começa a ficar muito ruim, e aí a gente começa a dizer que é um fanatismo, quando justamente as pessoas deixam as outras coisas. Então passa a ser mais importante aquele objeto de paixão, nesse caso o time de futebol, e o resto fica sem importância nenhuma. De acordo com uma pesquisa feita pelo Ibope em 2012, o futebol é a paixão nacional do brasileiro. 77% dos entrevistados, entre homens e mulheres, disseram que o futebol é o que dá mais prazer a eles. Mas até que ponto essa paixão pode ser saudável? É possível ver nos noticiários loucuras que alguns torcedores fazem por seus times. Cada dia é uma história diferente, e nós vamos conversar com eles, esses torcedores fanáticos, que dizem o que eles fariam por amor ao time. Ah, pelo Santos eu mato e morro pelo Santos, é meu time de coração. Sem o Santos eu não sou ninguém, não consigo viver mais sem o Santos. A gente mata e morre pelo time, né? Se falar pra mim até abaixar da Vila Belmiro de joelho, começa aí agora, daqui de boa. Eu me considero fanático, porque a gente faz tatuagem, a gente briga com esposa, a gente deixa a filha, a gente faz qualquer coisa, então eu me considero fanático. Então a pessoa realmente esquece a família, a pessoa esquece o trabalho, a pessoa esquece de si mesmo, então às vezes a pessoa nem se cuida mais, não tem gastos mais com si mesmo, deixa de comprar shampoo pra economizar e comprar o seu ingresso, e passa a viver somente em função daquele objeto de paixão, daquele objeto de amor. As torcidas organizadas tendem a ter os torcedores mais fanáticos, aqueles que torcem e vibram sem cessar durante todo o jogo. Grande parte desses torcedores leva a vida em função do time, deixam tudo de lado e arriscam muitas vezes a própria vida em brigas arranjadas. Esse é o caso desse ex-torcedor da Independente, torcida organizada do São Paulo, que prefere não se identificar com segurança. A gente ia bagunçando no ônibus, entrava por trás, quebrava, estourava a catraca, quebrava o teto do ônibus, isso pra mim era que era diversão. Eu fui, procurei um tatuador, fiz uma tatuagem de São Paulo, aí cheguei lá, mostrei pros caras, o cara falou assim, não, agora pra você ser batizado a gente tem que ir numa briga. E eles sempre marcaram brigas contra torcidas rivais, e lá ia poupar, porrada e o que tivesse na mão. Eu já vi muita gente caída, machucada, machucado feio, e pra gente era como se fosse um troféu. Eu acho que a paixão de você só torcer pelo time, de ir lá cantar o hino do time, acho que isso é válido. Agora, quando já passa pro lado da agressividade, eu acho que aí já não vale mais a pena. Quando os indivíduos estão todos com uma emoção extremamente aflorada, aflorada num determinado local fechado, isso acaba fazendo com que você perca, de uma certa forma, a sua consciência. Então, isso é levado com uma onda, e as pessoas às vezes brigam, saem fora do controle do indivíduo nesse momento. A cultura brasileira ensina a gostar do futebol desde a infância. Avós, tios, pais e amigos colaboram com a influência de time e a paixão pelo esporte. O Marcelo, corintiano roxo, tem tudo o que você possa imaginar de objetos do time. A sala é toda preta e branca, lugar, segundo ele, sagrado, onde assiste os jogos do timão quando não está no estádio. Do lado de fora da casa, também não é diferente. Tudo lembra o Corinthians, até a buzina do carro. E ele nos conta como surgiu esse amor que chega a ser desesperador pelo time. Eu tinha sete anos e meu tio foi para o Morumbi. E minha mãe não deixou eu ir. E eu louco, aí comecei a chorar, eu chorei. Faltei na escola, falei, vou assistir o jogo à noite. E eu fomos assistir o jogo na casa da minha tia, que tinha uma televisão grandona lá, eu morava nisso uns anos. Uma televisão muito grandona, eu vou assistir lá. Eu lembro que o Corinthians foi campeão, o gol do Basilo foi campeão, né? Ganhamos de 1 a 0, comemorar. Eu tinha sete anos. Minha mãe foi na delegacia, foram na polícia. Eu fui aparecer, acho que era quase 1 hora da manhã em casa. Vai ter o jogo do Corinthians, a gente larga tudo por causa do Corinthians. Eu, quando fui casar, eu, antes de casar, fui olhar as datas. Fui cair no sábado do jogo do Corinthians, eu não vou casar. Eu não perco o jogo do Corinthians. Eu tenho, supondo, um negócio, um evento à noite. Sábado à noite, o jogo do Corinthians vai jogar 9 horas da noite, ela vai sozinha, eu fico em casa, eu jogo ou vou no estádio. Ah, eu tenho mais de 100 camisetas do Corinthians, muito mais de 100. Camisetas, tangas, cueca, meia, corrente, relógio, tem tudo, tem tudo do Corinthians. E quando lança, eu já tenho. Todo dia eu uso uma camiseta do Corinthians. Todo dia? Todo dia. Pra trabalhar também? Pra trabalhar também. Nossa, quer me dar um... Pode me dar uma caneta do Corinthians, eu fico contente. Prefiro me ganhar uma caneta que ganhar um carro. Tem filhos? Tenho três meninas. E as três são corintianas? As três são corintianas. Se uma delas não for, você... Puxa, daí é complicável. Daí é complicável. Eu acho que eu ia deserdar ela. Em termos de Brasil, isso faz parte da nossa construção histórica. Onde a identidade e o pertencimento de um clube, de um time de futebol, faz com que a pessoa crie uma relação com aqueles indivíduos que estão naquele clube, naquele time. E que a vida dele começa a girar em torno da amizade, das relações. O problema é quando a gente usa esse objeto de paixão, seja o time de futebol ou seja a política, e realmente esquece todas as outras coisas. É como se as outras coisas parassem de fazer importância na nossa vida. E a gente toma esse único objeto como o real objeto de paixão. Como se realmente ele fosse sustentar a nossa vida para sempre. Então, o que você tem que fazer? Criar mecanismos de educação, de você explicar para o indivíduo que expressar essa emoção é algo natural, é algo bacana, mas que ela não pode chegar a um limite extremo, onde você vai agir com violência, que outras pessoas tenham o direito de torcer para outros times. E aí E aí E aí E aí